Olá, viajante! Olá! Estamos começando mais um dia aqui em Veneza, mais um dia de vlog. Esse é o canal Patrícia Viaja. Se você ainda não assistiu os outros vídeos dessa viagem, assista. Agora a gente está em frente da praça San Marco e vamos mostrar mais um pouco de Veneza para vocês hoje. Vem com a gente! Bom dia! Mais um dia aqui em Veneza. Aqui atrás de mim é a Ponte dos Suspiros. Era o último trajeto que os presos condenados faziam antes de serem executados. Música Aqui a praça San Marco tem essa parte aqui da frente, que dá de frente para o canal. E ali, aqui para trás também continua. Então é um espaço bem grande. Gente, cuidado com várias coisas aqui. Com batedores de carteira. Se você chegar a um grupo muito grande perto de você e encostar, saia de perto. Com os pombos e os pássaros. Eles dão uns rasantes loucos aqui em todo o mundo. Então, muito cuidado. Chegou muito turista. Tipo, todo dia chegou muito turista na cidade. Hoje já é sexta, então pensem. Tem uma parte que está sendo restaurada aqui. E a fila para subir na torre não está tão grande assim, mas o tempo está meio nublado. A gente não vai subir. Não vai entrar em nenhum monumento. Vamos ver só de fora porque tem muita coisa para ver. Então, como a gente só tem hoje o dia inteiro e amanhã a gente já vai embora. Tem muita coisa para ver e eu acho que vale mais a pena quando você tem pouco tempo. Viver a atmosfera da cidade ao ar livre. Aproveitar que o tempo está estável, não está chovendo. E deixar essa parte de museus quando você tem mais tempo, mais dias. Já ficar com dias que já viu tudo por fora e aí você começa a entrar nos lugares. E não é muito barato também. Aqui é a Basílica. Lá atrás, aquele prédio grande que eu já tinha mostrado no começo, é o Palácio do Carro. E esse é o campanário, ou a torre. E esses prédios em volta eram prédios mesmo, que faziam parte do governo. Assim, instalações de mistérios. Coisa toda, né? Muita paciência nessa hora. Tem que ter muita calma. Você também parte, né? A gente também é turista aqui. Quem tem que ter muita, muita paciência é quem mora aqui mesmo, né? Mas estou guardando meu celular aqui, ó. Porque com esse vestidinho não tem bolso. Vou mostrar para vocês o preço das máscaras aqui. Quem quiser comprar, venha com espaço na mala para colocar. Essa vitrine está com uma decoração mais clean. Tem umas que são mais pintadas, mais coloridas, mais desenhadas. E tem lugar, igual que a gente mostrou ontem, que você mesmo pode pintar a sua máscara. A gente tem tipo um ateliê lá. A Patrícia já entrou numa loja que já está alucinada com as calças aqui. Gente, entrei na H&M. 10 euros a calça. Eu preciso de uma calça. Minhas calças esgastam todas no meio da perna. Essa coxa que tem em dente. Feliz com as comprinhas, mãe? Eu queria pagar 10. É não tão feliz quanto você gostaria de estar, né? Não, né? Com várias servitas, com tranquilidade na mala para levar. O euro valendo real. Eu vou voltar. Não tem mais peso disponível. Tem até espaço na mala, mas não tem peso. Eu vou voltar vestindo duas calças. Agora eu vou mostrar para vocês um ponto secreto aqui de turismo que pouco a gente visita. Que é essa torre. Quem tiver interesse em subir para conhecer, ver a vista da escada aqui, lá do alto. Custa 7 euros a entrada. Agora a gente chegou no Campo Santo Anzolo. Que o campo, eles chamam, é um espaço aberto, um pátio grande. Para onde davam vários prédios de casas, de residências. Que hoje a maioria virou restaurantes e hotéis, né? E isso aqui no centro são poços. Que hoje eles ficam trancados. A gente viu vários pela cidade. E tem várias arquiteturas aqui, ó. Aqui uma arquitetura um pouco mais gótica, né? Sei lá. Árabe. E ali vocês veem que já é uma linha reta já. Vanelas quadradas, né? Lá de novo. A arquitetura gótica árabe. Ali arcos. Gente, não entendo nada de arquitetura. Mas estou falando aqui. E aqui, olha, eu vou descer reto para vocês verem. Estamos retos, certo? Aqui. Essa torre está um pouquinho torta. O que vocês acham? Na minha opinião, ela está torta. Olha, gente. Lembra que a gente mostrou lá no Palácio Nacional de Sintra? Essas travessas. Em formato de animais. Aqui em Veneza tem uma loja que vende de vários tamanhos, olha. Formato de animais, de frutas. Olha aquela ali com ovos, olha. Lá atrás. Para quem gosta, é um prato cheio aqui, né? E por favor, usem para ter o prato cheio. Olha, vários bibelosinhos. Dá para encher a casa, né? Dá para decorar até. Agora vamos atravessar outro campo. Aqui é o Campo Santo Stefano. Nesses campos havia uma igreja, uma paróquia, né? Uma coisa pequena. E ali viviam as famílias que comungavam naquele mesmo local, né? O poço provavelmente era comunitário das famílias que viviam aqui ao redor, né? Era a fonte de água potável deles. Tem bastante poços de água. É. E é sempre num campo assim, numa praça dessa. É, geralmente numa praça. E aqui, vamos ver quem é. Quem é que está aqui? Nicola Tomazio Veneziani. Aí. Todas as esculturas... Esculturas não. Todos os monumentos de pessoas assim estão com uma coroa de flores. Não sei porquê, tá? Não me perguntem. Estamos indo para atravessar a Ponte da Academia, que é uma ponte bem antiga aqui. É um ponto de observação assim, turístico, né? Tudo é turístico, mas tem os highlights. E... É um caminhozinho... É um caminhozinho... É um caminho, né? É um caminho. É um caminho. a academia de artes, ó. Todos os prédios têm uma funcionalidade. Saímos lá da extremidade. Ali aquela torre é a torre da Praça São Marco, do Campanário. E aqui tem essa igreja, olha, essa basílica aqui. O dia tá bem bom, assim, pra tirar foto não tá bom, né? Mas pra caminhar, assim, bastante tá fresco e não tá muito sol, né? Tipo, tá uma claridade, assim, mas não tá aquele sol de incomodar, né? Tá bom, assim, a temperatura. Essa igreja, ela foi construída depois que Veneza foi assolada pela Peste Negra. E ela foi construída como uma forma de ofertar uma construção pra que houvesse a cura das pessoas. Dentro dela tem uma imagem que é a rainha que vai expulsar a peste, vai trazer a cura pro povo. Vamos almoçar agora. A gente encontrou um restaurantezinho aqui perto da Ponte da Academia. Um pouco mais passando a ponte, tá? Eu pedi um macarrão pro molho e ele pediu uma lasanha. A bolognese, os dois, tá? Cada prato que a gente pediu custou 8 euros mais o serviço, que é 1,50 de euro. A gente gastou 24,50 euros ali, tá? No restaurante. Daí no final, quando a gente saiu com a câmera, a menina, a moça perguntou se a gente tinha o canal no YouTube. Eu falei assim, eu tenho, sei lá, qual o nome? Fala aí pra gente entrar e se inscrever. Aí eu dei um cartãozinho pra ela. Perdemos um desconto, hein? Podia ter almoçado de graça, ó. Ah, meu Deus! Brincadeira, gente. Acho que eles não iam fazer isso. É, ela era funcionária, né? O dono era um italiano. Tá esfriando, hein? Ah, tá bom. Tá esfriando. Vai ter uma corrida amanhã. Só que amanhã eu tô indo embora, hein? Ó, poderia participar dessa, hein? Quem sabe na próxima. Agora eu vou mostrar pra vocês uma das pizzarias mais antigas e tradicionais aqui de Veneza, que é a Antico Forno. Eles têm uma pizza própria deles, que é uma massa bem grossa, que chama pizzácia. E eles vendem por pedaço, por fatia. Você escolhe o que você quer. Vai de 3 euros até 3,90 cada fatia. Depende do sabor. Essa aqui é a mais parecida com a nossa. E aqui vocês vão ver o tamanho. Aqui é pizzácia. E é um formato que só eles fazem. Então, bem tradicional. Se você quer comer uma coisa aqui de Veneza, criado aqui pelos venezianos, venha nessa pizzaria. Pra encontrar todos os lugares que eu tô mencionando nos vídeos, é só vocês colocarem no Google Maps ou no aplicativo que a gente tá usando aqui na viagem que eu já mostrei, que se chama maps.me Você digita lá na busca o nome dos lugares e ele vai te indicar no mapa onde é a localização. E você pode salvar esses lugares. Eles ficam como favoritos no seu mapa e aparece uma estrelinha ali dos lugares que vocês querem visitar. Ele é bem parecido com o Sajic Travel, só que ele é gratuito e funciona offline também. E também tem como fazer rota de carro ou rota a pé ou com transporte público. Só baixar os mapas quando você tiver a internet e depois você usa offline. Aqui atrás de mim é o Mercado Rialto, toda essa parte aqui atrás. E logo lá no fundo é a ponte Rialto que faz a ligação com a outra parte de Veneza, as duas partes maiores de Veneza, né? E ali já é o Grande Canal, né? Ele faz a ligação entre o Grande Canal. São poucas pontes que fazem essa ligação. É uma ponte que só tem praticamente joalherias. Essa área aqui também faz parte do mercado, né? Essa área aqui é tipo um mercado municipal. Aqui tem uma ponte, inclusive o pessoal pega a água dela e utiliza. Aqui atrás tem uma igreja. Isso daqui é uma igreja. E a gente vai continuar aí mostrando pra vocês mais imagens aí desse local. I want you to show me This is a love That we both feel That we both feel And how will we ever know If the love will ever grow Without trying Without trying And how will we ever see If we are meant to be It's terrifying It's terrifying It's terrifying É só com ingredientes naturais mesmo. Bem bom, viu? Melhor do que o outro lá. Mas é mais caro também. Esse daqui foi 3,80 Três bolas. Mas são É uma Uma bola bem servida mesmo. A gente pegou De pistache Caramelo Com sal E chocolate. Mas eu vou falar, hein? Esse é bom, né, amor? Outro nível. Cremoso Uma coisa Vale a pena. Sorvete bem diferenciado. Aquele lá era mais Não, diferenciado Do melhor mesmo. Do que eu já comi mesmo. Muito bom. Vale a pena. Compramos mais um. Outros três sabores. Torrone Flocos E Avelã. Muito bom, gente. É muito bom, né? Tem um que é maior, assim, Que é o Maxi Não sei o que Que é 5,50 Mas aí a gente pegou Outro grande Porque já foi, né? Devia ter pegado o Maxi Desde o começo. Mas tá bom esse. Pelo menos Você Tem a opção De escolher mais De um sabor, né? É Você pode botar Até três sabores. Não, mas Sendo que a gente Escolheu dois Se fosse o Maxi Ia ser três De uma só vez. Ah, Chico Será que não é cinco? Não Muito bom. A gente tá no beco Aqui que é a área mais A gente tá no beco Que fica em frente É a sorveteria Ó Que é sem saída Que lá O movimento lá fora O movimento não para, gente É loucura O de flocos eu não gostei não Vem com pedaços de torrone Tá vendo? Ah, eu gostei Do de flocos Vem com pedaço de chocolate mesmo Venham nessa Não perca tempo Nas outras sorveterias Não vale a pena Vem diferente Os outros Eu acho que eles Colocam leite Sei lá Alguma coisa Esse daqui é diferente Não, leite tem aqui também Não sei Sei lá É um diferente Mas cremos É o emulsificante O emulsificante O emulsificante é o que faz espuma Que é batido, né? Faz crescer o sorvete Esse foi o vídeo de hoje Se você gostou Não esqueça de deixar aquele joinha E que mais, Patrícia? Compartilhar Se inscrever no canal Qualquer dúvida Deixa nos comentários Que a gente responde pra você É isso aí Falou Se inscrever no canal E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri